E aí, quarta-feira é o dia que a gente recebe, então, doutor Belarmino. Tudo bem, doutor? Tudo. Bem-vindo às férias, né? Descansada, né? Agora é só tocar a vida. É necessário. É relaxada, é necessário um tempinho pra gente descansar, né? E hoje a gente fala de um assunto bem importante, que é o sangramento na gravidez, isso? Perfeito. Que é uma preocupação de muitas mamães e com razão. Nem sempre representa o sangramento na gravidez algum problema, mas é sempre um sinal de alerta. Então, eu vou tentar aqui, de uma forma bem didática, explicar o sangramento que pode ocorrer até o quarto mês e depois do quarto mês em diante. Eu dividi e vou começar a explanação. E eu queria mandar uma boa tarde pra todos que estão em casa também, né? Cumprimentar o pessoal. Vamos lá, então? Vamos lá. Sangramento na gravidez, não tem nenhuma mamãe que não fica preocupada se está grávida e começa a sangrar. Ela quer primeiro saber a causa, o que fazer. Então, as principais causas que nós vamos ver agora na sequência, aqui tem as principais causas até o quarto mês. Então, a primeira delas é a implantação do óvulo. Quando ocorre a fecundação, o óvulo já vem fertilizado pra dentro do útero. O útero tem uma camada de revestimento e esse óvulo fertilizado, ele tem que se implantar. E pra ele se implantar, ele precisa romper alguns vazinhos pra poder se fixar ali dentro. Então, muitas vezes a mulher tem um sangramento ali por um mês, um mês e meio. E na verdade, a causa disto é a fixação do óvulo dentro do útero. A segunda causa é o abortamento. Nós temos abortamento reversível e irreversível. O reversível é aquela mãe que até o terceiro mês tem sangramento. É um sangramento indiscreto. Ela faz repouso, toma medicamento e o bebê chega ao nono mês com saúde. Já o irreversível, a gente chama de abortamento espontâneo. É aquele que não tem jeito. A mulher começa a sangrar pouquinho e evolui. E quando ela vê o feto, perdão, o embrião, desce na forma de um coágulo. A gravidez ectópica é a gravidez que ocorre fora do útero. Ela ocorre geralmente nas trompas. Então, o que acontece? A mulher vai fazer um exame de gravidez, esse exame dá positivo e ela, ansiosa, já procura o obstetra para ver o embrião. E o que ocorre? Não dá para ver o embrião antes de quatro, cinco, seis semanas. Então, ela tem o teste de gravidez positivo e não dá de visualizar o embrião. A gente pede para ela voltar uma semana após. E se, eventualmente, o teste dá positivo e o embrião não se conseguir visualizar, é fortemente a hipótese de uma gravidez ectópica. Ela deve estar nas trompas. O ultrassom consegue mostrar. E por que dá hemorragia? Porque a trompa não dilata o suficiente para poder acomodar esse embrião. Então, o embrião começa a crescer, rompe a trompa, dá uma hemorragia e é caso cirúrgico. E o último é a gravidez molar. É algo muito raro, mas acontece. Ao invés de um embrião se desenvolver normalmente, as células embrionárias, elas começam a se multiplicar e criam um tecido anormal e preenchem completamente o útero. O diagnóstico que a gente faz clinicamente, de que forma? A paciente chega e a gente pergunta a data da última menstruação. Ela diz assim, estou de dois meses. Você olha o ventre dessa mãe e já parece que está de cinco ou seis meses. porque essa mola, esse molar, ela se multiplica muito rápido. Então, é desproporcional o tempo de gravidez com o abdômen que a mãe apresenta. Então, aí a gente tem que fazer uma curetagem, limpar esse útero, para que ela tente uma outra gravidez com sucesso. Agora, vamos ver algumas artes. Aqui a implantação, então a gente vê aquele revestimento que eu falei e o óvulo, para se fixar, ele tem que lançar alguns tentáculos aqui e duas coisas não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E quando ele tenta romper para se fixar, ocorre um pequeno sangramento ali em torno de um mês, um mês e meio. A próxima, por favor. Aqui aquilo que a gente falou, o abortamento. Começa a vir um sangramento da futura placenta, né? E aqui, esse sangramento já fez com que o embrião descesse. Ele já desceu aqui na forma de coágulo. Esse é um abortamento espontâneo. A próxima, por favor. E aqui é aquilo que parece não acreditável, mas acontece. Então, onde pode ocorrer? É a gravidez ectópica essa imagem, tá? Então, ela pode ficar nessa ponta da trompa, ela vai poder ficar nessa região aqui, e ela vai poder ficar no próprio ovário, dentro do útero, mas nunca dentro da camada do útero, nunca dentro da cavidade uterina, porque aí é uma gravidez normal. Então, a gravidez ectópica é aquela que se desenvolve em qualquer local, menos dentro do útero. Na sequência, a gente vai ver agora as principais... Ah, a amolida de forma. Muito bem. Então, olha só. Isso aqui era para ser um embriãozinho, um bebezinho. Só que na hora da multiplicação das células, elas começaram a se multiplicar de maneira errada, erroneamente. É uma anomalia genética e criou, parece até um saguzinho. E é essa daqui que eu estava explicando que ela se multiplica tão rápido que o abdômen se distende excessivamente. E agora eu acho que a gente pode começar a mostrar após o quarto mês. Então, tem a placenta prévia. O que é a placenta prévia? A placenta prévia é quando a placenta, ela se fixa na parte inferior do colo uterino. A placenta nada mais é do que uma esponja de sangue. Então, essa esponja de sangue, com o bebê em cima dela e ela em cima do colo do útero, que é por onde sai a menstruação, o bebê, o embrião ou o feto com os movimentos faz com que essa esponja faça descer sangue. É como em casa uma esponja sobre a pia e ela está molhada. Você vai lá, coloca o dedo em cima, vai escorrer água na lateral. É a mesma coisa da placenta prévia. Ela fica bem baixa e é um sangramento que não dá dor. Isso é importante. A gestante só sente que, ela, obviamente, que é um sangramento indolor. Aí ela tem que procurar o profissional. Já o descolamento, aqui eu vi um equívoco, está tudo certo. Descolamento prematuro da placenta. Esse descolamento, a placenta reveste o útero internamente todinho. Só que, em algumas situações, ela desaba, ela se descola. E como o oxigênio do bebê provém 100% da mãe, se ela se descola, o bebê vai ficar em asfixia. Ele não vai ter como respirar. E ela geralmente acontece próximo do trabalho do parto ou durante o trabalho de parto. Então, geralmente, o bebê já está prontinho para nascer. E, diferente da placenta prévia, o descolamento de placenta, ele dá uma cólica fortíssima e uma hemorragia com coágulos, muito sangue. E é a principal causa de emergência em obstetrícia. E, infelizmente, como é frequente e é de alto risco, há uma alta mortalidade, tanto materna quanto fetal. Por isso, começou a sangrar, não sabe, consulte seu médico. A ruptura uterina é quando a mãe teve uma cesárea recente. Essa cesárea recente, ela não cicatrizou ainda. A gente sempre sugere que a mulher com cesariana aguarde de um ano, um ano e meio, para ter um segundo filho. Vamos que ela engravide oito meses depois. Ela vai ter que ser monitorada bem de perto, porque poderá ocorrer uma ruptura uterina. Porque, como não está bem cicatrizado, o bebê vai aumentando o tamanho, pode romper o útero. Sangramento na gravidez após a relação. A paciente está grávida e daqui a pouco diz assim, doutor, quando eu tenho atividade sexual, eu sangro um pouquinho. É normal. Porque, na atividade sexual, o pênis toca o colo do útero, na parte externa, não entra em contato com o bebê. O útero fica muito vascularizado. Então, nesse toque, nesse atrito, sangra. Como saber se é um sangramento preocupante ou não? Se for só durante a atividade sexual, não tem problema nenhum. E é fácil da mulher saber. Porque, se não sangra em outra situação, e é um sangramento pequeno, é porque é da atividade sexual. E o último, hemorroidas. Algumas mulheres já têm hemorroida antes de engravidar, e outras desenvolvem durante a gravidez. E algumas delas sofrem fissuras. E essas fissuras rompem durante a gravidez pela distensão de toda a pelve. E acaba ocorrendo sangramento. E muitas vezes a mãe não sabe se o sangramento é da região anal ou se é vaginal. Próxima, por favor. Então, aqui, rapidamente. Mostrando a placenta prévia, tá? Aqui é a placenta normal. Aqui é a placenta que está próximo ao colo do útero. Não, a placenta prévia está aqui, ó. Aquela que fica na abertura da saída do sangramento. Essa é a placenta baixa. E aqui é a placenta normal. A próxima, por favor. Aqui é o descolamento. Vocês estão vendo essa linha vermelha aqui, ó? Descolou tudo. Aí o bebê não tem mais... Essa placenta não tem uma ligação com a mãe. Ele pode morrer por asfixia. A próxima, por favor. E aqui os tipos de sangramento. Leve, moderado e acentuado. E agora, o que fazer quando a mulher estiver com sangramento? Vamos lá, rapidinho, dicas. Primeira coisa, entre em contato com o seu médico. Segundo, tente explicar para ele, observe bem o sangramento. A quantidade e o tipo. A quantidade é pequeno, moderado ou acentuado. O tipo, ele vai poder ser marrom, rosinha ou vermelho vivo. E ele pode descer fluído ou pode descer na forma de coágulos. Então, uma forma de a mulher explicar para o médico é usar um absorvente e ir para a consulta externo esse absorvente. Porque aí a gente vê a coloração, vê a quantidade e vê o aspecto. Mães, mãezinhas que estão gestando agora, tem sangramento, procure o seu médico. Para ter um bebê saudável, precisa de uma monitorização. Não é, Lise? É isso aí. Olha, informações muito importantes para as mulheres que estão gestantes. Sim. Então, o ideal mesmo é procurar o médico. Fica na dúvida. De muita dor de cabeça e às vezes a precaução. Como sempre, né? Prevenção é solução. É verdade. Daqui 15 dias nos encontramos novamente. Com certeza. Obrigado. Muito boa tarde, doutor. Obrigada.